Hoje vamos fazer um tour pelo canal, vira e mexe eu vejo que você está aqui assistindo o vídeo, mas meu filho tem muita coisa aqui gratuita pra você, em menos de 3 minutos vamos fazer um tourzinho rápido aqui, você vai ver que tem muito conteúdo secreto aqui, que talvez você não tenha acessado ainda, então vem comigo. Passei, passei, passei meu pessoal, passei, passei. Bora lá, coloca o nosso canal na tela aí, tá? Todos os vídeos que você assiste, obviamente são postados nesse canal chamado Termine Seus Estudos, fechou? Quando você clica nele, você vai ter essa tela, esse banner muda conforme a gente vai as campanhas, aqui toda aquela marquetagem toda aí, né? Fechou? Mas tem uma coisa muito interessante aqui, chamada Playlist, tá vendo? Você tem início, você tem vídeos, você tem shorts, você tem ao vivo e você tem um canalzinho chamado Playlist, tá? Essa Playlist pra mim é onde está organizado as principais entregas gratuitas pra você. Nessa primeira aqui, ó, aulas ao vivo, lives aqui, ó, você clicando nela, olha só, você já tem uma sequência aqui de 7 aulas, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 44 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Essa é apenas uma das playlists de aula que tem aqui. Esse jornada em si já é muito legal, tem bastante conteúdo interessante sobre preparação pra prova, e assim por diante, tá bom? Essa jornada aqui, ó, alfabetização, primeiros passos, né? Não é o nosso principal foco, mas a gente fez questão, foi uma parceria que nós fizemos com o Google Brasil, uma demanda que o próprio YouTube Brasil pediu pra nós gerarmos esses conteúdos de alfabetização pra você que tem bastante dificuldade, talvez tenha que ganhar um pouquinho mais de canja ainda, né, de leitura e escrita pra chegar na prova do Enseja. Essa maratona Enseja aqui, ó, é uma baita entrega, faz um tempinho já, tá? Nós tivemos o patrocínio aqui da UniaSelv, são aulas aí de 1 hora e 30, 1 hora e 40, cara, tem muito conteúdo que vale ouro aqui pra você. Então, olha só, só os conteúdos abertos aqui no canal, essa é apenas uma das playlists. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui na playlist, você pode trocar também. Por quê? Porque o YouTube agora, ele faz uma diferenciação entre ao vivos, que são as lives. Normalmente, as lives tendem a ser, né, um pouco mais de entrega de conteúdo. Então, você tem live de 1 hora e 20, você tem live de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e 28 minutos, 1 hora e 30, tá? Os vídeos ao vivo, se você gosta mais de assistir aulas maiores, completas, você tem aqui. Agora, os vídeos são mais cortes que nós vamos fazendo e conteúdos informativos, sobre inscrição, sobre data, sobre materiais e alertas pra vocês, tá? Os shorts, esse materialzinho bem mais curto, super legal também. E aí, você tem aqui os canais relacionados, que são os nossos profs aqui, sobre o nosso canalzinho e o início aqui de tudo. Fechou? Então, uma dicasinha rápida, mas eu acho que pouca gente talvez tenha explorado, principalmente, essa aba aqui, que é a playlist onde nós organizamos os conteúdos mais importantes pra você. Vem aqui comigo, ó. Você já tá aproveitando tudo que nós disponibilizamos gratuito pra você? Já assistiu vários vídeos aqui? Já tá confiante em relação à conclusão do ensino médio, nesse ano, que você vai pegar? Professor, como é que funciona a inscrição, a data da prova? Calma, meu filho. Assista mais que um vídeo aqui desse canal, que eu tenho certeza que você vai chegar nessa informação. Mas, já antecipando pra você, as inscrições vão acontecer agora em maio, no dia 22 começa, de 2023, pelo amor de Deus, e a prova dia 27 de agosto. Tá bom? Qualquer brasileiro pode fazer a prova para o ensino médio, basta ter 18 anos, independente da série que você parou. Professor, parei na sétima série, eu não tenho que fazer o fundamental. A resposta é não. Se você tiver 18 anos ou mais, você, ao meu entender, já sabe ler e escrever? Você já deve fazer o ensino médio, bora pra faculdade, bora pro concurso público, bora garantir os melhores empregos no mercado de trabalho. Esse é um canal 100% dedicado pra ajudar você, e é você mesmo aí, a terminar os seus estudos, receber o seu diploma no ensino médio. Então, meu filho, bora navegar por esse canal agora e aproveitar o que tem de melhor. Deixe o seu comentário aqui, se você já tinha dado essa navegada potencializada aqui pelo canal. Deixe o seu comentário, se não, também, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!